O período de preparação do Coritiba lá em Foz do Iguaçu terminou e o elenco já vive a sequência da pré-temporada aqui em Curitiba. Nós queremos saber os detalhes deste momento, por isso, fomos lá na casa do goleiro Wilson para bater um papo com ele. A gente que acompanhou aqui de longe, a gente viu que foi um tempo bem puxado, bem intenso de trabalho. É um período muito forte de trabalho, como eu falei, é importante para dar uma base boa fisicamente, principalmente para a temporada. A gente sabe como é puxado o ano inteiro de jogos e treinamentos. Então, é um período importante, acredito que a gente aproveitou bem. O professor Robson, principalmente com a preparação física, fez um trabalho legal com a rapaziada. E espero que a gente possa iniciar bem a temporada e fazer valer a pena todo esse esforço que a gente teve lá em Foz do Iguaçu. A pré-temporada começa já nos primeiros dias de janeiro, que vocês estão voltando de férias. Isso dificulta um pouquinho o começo do treinamento? Hoje em dia, é menos dificuldade que a gente enfrenta. Hoje, os jogadores estão se cuidando bastante nas férias, muitos mantêm um certo treinamento com o personal, ou sozinho mesmo em casa, para não sofrer tanto quando volta da pré-temporada. Mas, mesmo assim, tem aquela dificuldade inicial, aquela readaptação física, o ritmo de trabalho forte. A gente sente um pouco, principalmente na primeira semana, quando a carga é muito intensa. Todo dia, treinamento integral, as dores musculares voltam muito fortes, mas logo passa e a gente se adapta logo ao trabalho da comissão técnica. Sobre a composição do elenco Coxa Branca para este ano, a gente ainda não teve a chance de avaliar em campos, atletas. O que você está achando desse time? Estou gostando. A gente, como eu falei, aproveitou bem esse período de pré-temporada com o Carpegiani. A gente tem bastante opção aí, muitos jogadores novos chegaram. Então, a gente tem uma expectativa boa para este ano. Lógico, devem chegar mais jogadores ainda para compor o elenco. A gente sabe que tem que ter um grupo muito bom para toda a temporada. Mas a expectativa é muito boa. Espero que a gente possa ter um ano de conquistas aí para o torcedor Coxa Branca ter o que comemorar no final do ano. Você, desde que chegou no Coritiba, tem vivido momentos marcantes, tanto da defesa, marcando gol. A torcida te abraçou mesmo. Já são muitos jogos com a camisa do Coritiba. E também você foi coxa doido nos últimos dois anos. Queria perguntar o seguinte, o que isso significa para você em relação a esta temporada, este ano? É muito importante quando a gente já tem essa confiança do torcedor, esse carinho de todos. Nos dá uma confiança maior para poder iniciar uma temporada. Já estou aqui há duas temporadas, como você falou, com momentos marcantes. Mas agora, não só eu, como Curitiba, preciso voltar a comemorar títulos. Então, esse é o nosso pensamento e a gente espera que esse ano a gente possa ter conquistas para marcar ainda mais o nome na história do clube. Você já disse que quer se aposentar no Curitiba. Quanto tempo aí que você espera continuar trabalhando? Já falei sobre essa vontade de me aposentar, mas não que eu esteja pensando nisso. Falta muito tempo ainda, tenho um caminho longo pela frente, nem penso em uma idade que eu vou parar. Mas realmente estou aqui nesse assunto e é uma vontade. Lógico que as coisas no futebol mudam de uma hora para outra, a gente sabe como é dinâmico, pode aparecer uma proposta que seja boa para o Curitiba, para mim, muitas coisas que envolvem. Mas, como eu falei, sou muito feliz aqui, todos no clube têm um carinho por mim, assim como eu também tenho. Um lugar bom de morar, uma cidade boa. Então, para eu sair daqui realmente tem que ser uma coisa que vai valer muito a pena para mim e para o Curitiba. Mas, quem sabe, eu não possa encerrar a carreira aqui no Coxa, que seria muito legal. Wilson, muito obrigada por receber a gente aqui na sua casa. Desejo boa sorte aí para você com a camisa do Coxa. Não, obrigado. Agradeço aí o convite. Mais uma vez, agradecer a todos os torcedores do Curitiba pelo carinho. E vamos juntos esse ano aí para a gente ter um ano bom e um ano de conquistas, como eu falei.